Uma amostra de filmes dirigidos só por mulheres. A ideia é incentivar e valorizar a produção audiovisual realizada pelo público feminino. No ano passado, elas foram responsáveis por apenas 19% das produções brasileiras. Tá errado, gente. Essa coisa de um homem achar que manda em mulher, que é dono de mulher. Uma seleção de filmes dirigidos exclusivamente por mulheres e premiados pelo Ministério da Cultura. É a amostra edital Carmen Santos, que levou em conta histórias que falassem da construção da igualdade entre homens e mulheres. São mulheres que de repente se perceberam na responsabilidade de ser cineasta. Num país onde todo mundo filma, todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo procura registrar alguma coisa. E quando você entra no edital, você pensa isso de uma maneira mais organizada. Para passar uma mensagem que é essa coisa mais profunda, que essas mulheres se envolveram nesse processo. Então, eu acho que a amostra traz isso. Ela traz um pensamento que é uma realizadora, mas não é um pensamento só dessa realizadora. É uma história na pele das mulheres brasileiras que vêm reproduzindo olhares e que nem sempre estão na visibilidade. No cinema, a presença da mulher ainda é menor do que a do homem. A maioria dos filmes brasileiros lançados no ano passado foi dirigida exclusivamente por homens, mais de 70%. E a situação se mantém nos cargos técnicos, como produtores e roteiristas. A ideia dessa amostra é justamente valorizar e incentivar a produção audiovisual realizada por mulheres. O cinema tem uma atividade extremamente masculina, branca e masculina. E a gente precisa botar mais infantil, botar mais negro, botar mais mulher, para que o cinema brasileiro possa ter um olhar que, de fato, o brasileiro se reconheça. Além dos filmes que ganharam incentivo do governo, a amostra apresenta também sete longas metragens de diretoras já conhecidas, como filmes convidados. Eu nunca nadou aqui, meu. Eu vou nadar na piscina da casa dos outros. É o caso do Que Horas Ela Volta, da diretora Ana Mui Laerte, e que foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil no Oscar deste ano. O caminho, eu acredito que seja esse, de políticas afirmativas, como foi o edital Carmen Santos, e de mostras como essa, que dão visibilidade e que mostram que são filmes maravilhosos, que são filmes que merecem ser vistos. E é assim que a gente vai mudando, aos poucos. Muita coisa do que a gente acredita atualmente vem do cinema e acaba vindo de uma visão masculina, porque o cinema sempre é masculino. Então, eu acho que a voz feminina pode mudar também a forma como a gente vê o mundo, se a gente tiver mais filmes feitos por mulheres, por exemplo. Música